Música Iniciamos o terceiro e último bloco do programa Lento Fato aqui na TV Beltrão conversando com Luiz César Santana falando sobre motivação Professor, nós estamos acompanhados em toda qualquer livraria, site qualquer documento que você vê, jovens que você vê lendo alguns livros e por incrível que pareça, todos os livros que a juventude até as pessoas de maior idade estão lendo, é livro de autoajuda por que as pessoas estão buscando a autoajuda nos livros e não podem encontrar na sua iniciativa, na sua ação eu vou resolver, eu vou atrás, eu vou conseguir um dos maiores problemas do Brasil foi ter sido colônia mas ao mesmo tempo alguém tinha que nos encontrar aqui esse paraíso onde verte mel praticamente das pedras aqui tem água, aqui tem tudo que você queira embora a gente destrua tudo, aquilo que tem da própria natureza e uma das maiores dificuldades, volto a dizer, a educação a maioria não lê o que eles estão lendo, eles estão lendo o livro de autoajuda o livro por si só ajuda ele a ler porque será que ele aplica aquilo que o livro de autoajuda diz que ele não pode conseguir nada na vida sem trabalhar eu não conheço nenhum livro que diga o seguinte sucesso vem antes de trabalho, sabe onde? na vida de qualquer um aqui? não, falamos do ser depois do ter só no dicionário então o livro de autoajuda ajuda portanto se você está me ouvindo, nos vendo nesse momento, nos assistindo leia, pode ler mas não esqueça de fazer sua parte não esqueça de juntar a latinha que você vê no chão tem que ter uma mente proeminente o que nós temos muito hoje são pessoas mais ou menos fazendo coisas importantes você tem muitas pessoas certas nos lugares errados pessoas erradas nos lugares certos pessoas que não conseguem se comunicar, se expressar são brutas umas com as outras e acham que é um dever não, mas é até o dever você me atender bem é um dever você gostar de mim é um dever... não dever é você ser honesto esse é um dever de cada um mas será que eu sou um cara honesto? será que você assistindo aí, você perguntar mesmo você é um cara honesto? será que você pode olhar pra tua esposa agora e dizer pra ela olha, eu nunca traí você? então, essa situação pra você que está nos assistindo nesse momento e pra nós que estamos aqui nos revela que a automotivação é o significado é o ponto da questão onde vamos dar a volta por cima quando você se automotiva a fazer algo diferente eu vou mudar a minha vida conheço pessoas que reclamam todos os dias no consultório e conheço uma senhora, por exemplo com cinco filhas sozinha foi lá e tal colocou a ideia aí na cabeça e construiu uma empresa e não é só aqui em todo quanto é lugar tem pessoas lutadoras, guerreiras que acreditam no Brasil estava eu andando no carro em frente ao Banco do Brasil aqui em Francisco Beltrão e uma senhora com uma criança atravessou antes da faixa de segurança eu parei o carro imagina e ela passou e eu parei o carro e a criança olhou pra mim madruga foi até o final me olhando quando terminou ela fez assim uma leitura labial entendi muito obrigado sete oito anos eu acredito nesse Brasil eu acredito em Francisco Beltrão no Paraná embora vamos entender que não podemos deixar tudo nas mãos dos políticos que me perdoem todos eles que são porque todos nós somos políticos você na sua casa faz política com a sua esposa faz política da economia é o nerd faz política da religião entendeu não podemos pregar que o mundo possa existir se não tiver a política então portanto pra concluir dizer que o livro de autoajuda nos ajuda se nós continuarmos trabalhando e fazendo o nosso extra uma pergunta de efeito onde que você está agora em que nível da pirâmide você está eu estou aqui perfeito como é que você está estou com dificuldade estou endividado e tal então vamos resolver isso como o cara vai falar isso vai resolver como amigo tudo o que você fez na sua vida até agora te levou até aqui se você continuar fazendo aquilo que você estava fazendo você não vai passar daqui certo? então você tem que fazer algo diferente vai ter que estudar vai ter que entende? porque aquele que se acha malandro se fosse malandro não estava preso hoje em dia não procuramos a malandragem não estava fugindo não estava se escondendo mas a pergunta do madruga é bastante pertinente quer dizer as pessoas muitas vezes elas até têm vergonha de chegar e dizer assim eu preciso de uma ajuda eu preciso conversar com alguém que me motive que me dê essa motivação e de repente ele compra um livro de autoajuda lê mas não consegue colocar na prática aquilo o que que falta? a pessoa se condicionar a pessoa ter essa perseverança ela sabe onde está o erro mas não consegue executar fazer todos os dias não adianta ler o livro hoje, amanhã e depois e jogar na prateleira o livro por si só ajuda o editor aquele que escreveu seria um dos fatores professor acreditar no potencial dele claro a maioria daqueles que estão vivendo hoje vivem com os medos medo e medo e medo e o medo a melhor forma de enfrentar o medo é enfrentando o medo não tem outro jeito as pessoas estão se medicando se automedicando e vivendo entendeu? quanto mais eu dormir melhor o que que o fulano tem? depressão depressão e obesidade é o que nós mais enfrentamos mas quando você vê é o problema relacionado as suas dificuldades que a pessoa tentou se esconder atrás os limites é a pessoa que coloca nela não é o mundo sim por exemplo Adir eu vou achar que não vou num lugar porque eu não tenho cabelo ou porque quer dizer é eu que a discriminação ela vem da pessoa a barreira você falou uma coisa bem interessante eu tinha muito medo de ser calvo né e olha só hoje eu quase não tenho cabelo mas o que que isso mudou? eu me aceitei eu estou muito melhor hoje do que quando eu tinha isso poderia ter você poderia ter colocado uma barreira em relação ao teu futuro com certeza e não se aceitasse você está falando uma coisa que todos os dias nós enfrentamos barreiras você vai sair de casa amanhã para trabalhar correto? o que que você vai fazer de diferente depois que você voltar ao trabalho você sai de casa você dá um beijo na sua filha no seu filho ou na sua esposa você deseja um bom trabalho você conseguiu abraçar o que as pessoas estão dando hoje é quantidade não qualidade e nós precisamos de qualidade na verdade o que o professor Luiz coloca que eu entendi é assim né você colhe aquilo que você planta acontece que muitas pessoas não plantam e querem colher ou na verdade eles não perseveram não colocam um propósito não estabelecem uma meta muitas vezes querem que se comparar com alguém que estabeleceu uma meta e correram atrás e não tem planejamento exatamente nenhum professor Luiz mas infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa eu deixo 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações sinais senhoras e senhores nós estamos aqui em um plano para o dia 3, 4 e 5 me permite fique à vontade aqui em Francisco Beltrão na Unioeste é o coaching o coaching é o técnico Bernardinho que aplica na seleção pega uma pessoa ou madruga ou adir de um lado do país do outro junta joga contra os melhores times do mundo Rússia, Coreia e tal e ganha e fica campeão como há pouco ficar o que é isso? isso é o coaching um programa de liderança treinamento o que mais falta para nós hoje? iniciativa mas acreditar em você estudar e planejar como o Madruga falou 3, 4 e 5 de novembro empresas, supervisores lideranças em geral e para você que está nos ouvindo e nos assistindo hoje então preste muita atenção dia 3, 4 e 5 na Unioeste vai ter uma equipe visitando as empresas é um programa de liderança o coaching que há muito tempo se aplica na Europa mas Adirio eu acho que nós o programa dentro do fato está tendo o seu papel fundamental que é levar essas discussões esse debate para os nossos espectadores principalmente agora as questões de motivação e aqui eu gostaria de dizer a você espectador que está nos assistindo é que não se desanime levante a cabeça corra atrás dos seus sonhos tenha atitude confie em você acredite no seu potencial e perceba que nada se ganha tudo se conquista e quando as coisas vêm de graça desconfie porque tem sempre alguma coisa errada o sucesso depende de você quero agradecer a Adirio sempre a tua participação no nosso programa quero agradecer professor Luiz César sinta-se à vontade quando assim for necessário para vir esse programa e trabalhar esse assunto com nossos espectadores e quero agradecer vocês também que nos tem dado uma audiência enorme no nosso programa lembramos a todos que o programa dentro do fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras às 21 horas e 40 minutos na sua primeira edição na segunda edição no sábado às 17 horas lembramos ainda que o programa dentro do fato está no nosso site acesse lá www.dentodofato.com.br até lá e fique todos com Deus no sábado no sábado no sábado o sábado não ah no sábado Transcrição e Legendas Pedro Negri